Música Na Francal 2010, os fabricantes de calçados e acessórios comemoram os números mágicos do crescimento de vendas. Música No item calçados masculinos, a preferência nacional dos brasileiros ainda é pelos modelos convencionais. É assim? Olha, os clássicos nunca saem de moda, né? Os sapatos clássicos, mais sociais, em preto e café, que são os tradicionais sapatos masculinos, eles continuam nas coleções, mas a gente está apostando em uma grande mudança aí desse comportamento de compra, porque os homens hoje têm mais informação, mais antenados na moda, como as mulheres, e estão mudando esse perfil. A gente está trazendo para o lançamento de verão aqui na Francal várias linhas muito diversificadas, apostando numa linha mais despojada, jovial, com cores novas, que a gente acredita que vão cair muito no gosto dos homens. Quais são os lançamentos, as novidades que vocês trazem nessa Francal 2010? Então, uma das grandes apostas dessa linha mais jovem é a volta do Cider, que é um sapato que teve um grande sucesso na década de 80, e é que agora a gente está trazendo uma releitura mais atualizada, mais jovem, e que a gente está apostando muito por nosso verão ser tropical, muito quente, ser um sapato leve, versátil, a gente acredita que vai cair muito no gosto do homem. Além disso, a gente tem linhas jovens também, que tem um trabalho especial no couro, que é o mesmo trabalho que é feito no jeans, aquele jeans lavado, estonado, meio manchado, a gente está trazendo essa mesma proposta para o sapato masculino. Da tradição para a ousadia, uma pequena parcela dos homens brasileiros já adota um estilo inovador. Preferem as novidades. Que consumidor compraria este sapato de verniz vermelho? O sapato vermelho é bem objetivo e bem específico. A pessoa tem que ter uma personalidade forte, na verdade. Nós estamos apresentando ele aqui na vitrine como um chamativo, na verdade, as pessoas que passam, se encantam pelo produto, né? Mas a pessoa que gosta da vida noturna, a pessoa que veste um traje, a pessoa que se veste bem, e ela procura um diferencial nos pés, se destacar das demais que estão no mesmo ambiente, com certeza ela vai estar procurando o sapato vermelho que está exposto. Quais as inovações que vocês propõem para os brasileiros? Nós buscamos atingir o público que precisa estar bem vestido para as suas ocasiões, que seriam eventos, festas, o seu próprio dia a dia também. A divulgação dos eventos da Francal 2010 é feita pela GCN Comunicação em parceria com a GTEC. Uma equipe de 40 profissionais faz a cobertura por uma mídia integrada, que inclui rádio, jornal, revista, internet e TV. O que eu acho mais importante este ano, sem dúvida nenhuma, é o início da nossa parceria com a TV Bem, onde a gente se propõe, com o apoio do Antônio Carlos Franchini Ribeiro, a oferecer todo o nosso conteúdo, com a expertise de vocês, para a população de Franca, num jornal diário, com previsão de estreia dentro de três semanas. É o nosso grande desafio, e esse momento franco que vocês desenvolveram, com o nosso apoio aqui, é o primeiro grande ensaio dessa cobertura conjunta, que vai unir essas duas empresas, para levar, através de um outro canal da TV, informação para a população de Franca. Todos os dias, algum político passa pela Francal 2010, no pavilhão de exposições do Anhembi. Eu acho que o comércio da Franca deu na sua manchete o sentimento que a gente vê nos corredores da Francal. É um clima de euforia. Nós já estamos com mais de 360 mil empregos no setor de calçados, e seguramente vamos aí, até o final do ano, chegar em torno de 400 mil empregos. A China é um excelente parceiro comercial estratégico do Brasil, nós queremos ter relações crescentes com a China, mas existem regras na Organização Mundial do Comércio que vão ser respeitadas. Quando um país produz um produto com dumping, ou seja, abaixo do preço de custo, ele destrói o emprego e a produção de outros países. Isso não pode ser permitido. Candidata, qual foi a impressão que a senhora teve deste evento? Bem, foi a melhor impressão possível, porque eu conversava ainda há pouco com o presidente Abdala do quanto que é importante esse tipo de evento, primeiro porque é um espaço de promoção, é também um espaço em que você gera novas oportunidades de negócio para as diferentes empresas e você expõe para o mercado interno e externo aquilo que são, digamos, as nossas melhores aquisições em termos da indústria do calçado. E, obviamente, que a tendência no Brasil é que possamos cada vez mais integrar a moda brasileira aquilo que são as nossas especificidades culturais. Nós somos um país inventivo, criativo e a moda deve integrar esse aspecto cultural que é fundamental para o seu posicionamento no mercado externo e interno. Opções para enfeitar as mulheres dos pés à cabeça estão na Francau 2010. Um amplo espaço foi reservado para os acessórios, principalmente as bijuterias. Nas vitrines, grande diversidade. A empresa de vocês é familiar, vocês fazem bijuterias artesanais. Qual é a linha que vocês seguem? A família toda é artesã. Começou desde a minha avó, que fazia florzinha de crochê e tal. A minha mãe sempre acompanhando aquilo em casa. E tem pouco tempo, tem uns 4, 5 anos mais ou menos, ela resolveu realmente entrar no ramo de acessórios femininos. Tudo é feito artesanal, tudo é feito à mão mesmo, trabalho bem minucioso. Ela tem uma equipe enorme de artesãs na nossa cidade, de Juiz de Fora, Minas Gerais. E é muito bacana, porque a maioria são senhoras, assim, que fazem em casa. Então, juntam uma flor de uma com uma pétala da outra, então dá um colar. Então, a minha mãe, ela desenvolve os modelos, depois do modelo desenvolvido, ela repassa para as pessoas fazerem em grande produção. Você está aqui checando as novidades, Beatriz? Para quê? É para uma representante comercial de Londres, que me mandou fazer uma pesquisa, ver os produtos da Francal, para poder fazer um dossiê e encaminhar para ela que ela faça essa revenda, né? Em toda a Europa. Qual é a sua avaliação do que você já viu sobre bijuterias? Eu estou encantada. Estou encantada com a criatividade, com o colorido, né? Achei muito bonito. Muito bonita mesmo. Eu nunca tinha tentado para as bijuterias aqui. Em relação às bijuterias, qual vai ser a tendência para a estação de primavera-verão? As tendências vão ser bastante florescentes, né? O goiaba, o rosê, né? Tem para todo gosto. Tem grande, tem pequena, mas o verão sempre perde um pouco mais de extravagância, né? Brincos maiores, porém são leves. É que na Francal nós lançamos produtos novos. A gente lançou uma rasteirinha artesanal onde a gente conseguiu aumentar o nosso faturamento. Então, acredito que em relação ao ano passado, até o momento, teve um aumento aí de 30% a 50%. Vamos esperar até o final da feira que melhore os negócios e que a gente consiga atingir a nossa meta, né? Que é chegar e fazer bons negócios durante a feira e após a feira. Essa coleção nova promete muitos tons pastéis. A coleção está bem clara, bem clean, bem bonita. E, assim, na verdade, a moda acaba se repetindo muito. Então, muita coisa que a gente usou no inverno vai estar usando no verão. como as taxas, o corinho, os banhos, vai... todos os banhos, a mistura dos banhos também é bem interessante. Os famosos que visitam a Francal logo são cercados pelos fãs. São flashes, fotos e muita tietagem. Dá vontade de sair comprando tudo. Se eu tivesse loja, ninguém ia me segurar, viu? Você adora sapato? Amo sapato, bolsa, cinto, acessório. É que tem tudo de bom, né? Essa feira está nota mil. A Francal 2010 termina nesta quinta-feira. O balanço final ainda não foi fechado. Mas já se sabe que vai ser muito positivo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto